Mano, hoje eu tô muito hypado porque reviveram simplesmente um dos meus CODs favoritos, também um dos CODs menos jogados, não, esse daqui deve ter sido o COD menos jogado de todos, além de ser um dos que quase ninguém nem sabe que tem, tá ligado? Que é o COD 4 Modern Warfare Remastered, é o primeiro COD MW, e fizeram o cliente dele grátis, igual o do Plutonium, ou então do IW4X, esses daí, e essa foi uma parada que nem passou pela minha cabeça que um dia poderia ter sido feito, tá ligado? Então, finalmente vou poder jogar esse COD, porque na época não dava pra mim jogar direito, porque não tinha player, e também minha PC não rodava direito, tá ligado? Então hoje eu vou jogar, esse daqui até caiu o dedo, mano, na moral, que COD da hora, mano, eu gosto muito desse COD aqui, e às vezes até eu esqueço que ele existiu, só tá faltando o server BR, né, nunca tem server BR logo no começo, mas tá bem cheio o jogo, tô gravando de manhãzinha aqui, mesmo assim. Aí do mesmo jeito do BO2 Plutonium, por exemplo, tem como dar um lockout e liberar tudo, todas as camuflagens, a camuflagem master, platina, gold, essa daqui que é, ó, essa daqui seria a damasco desse jogo, que na minha opinião é bem melhor do que a damasco, o gold daqui é bonitão, e a platina também, na real, o gold e a platina desse jogo são os mais bonitos, de todos os CODs. E agora que eu vi que o server tá tão cheio, que como que eu vou entrar, véi? Mas esse daqui é o COD MW Remastered, você é louco, cara, que joguinho, véi. O gráfico, eu não vou conseguir deixar o gráfico, tipo, no altão, porque aqui no launcher, meio que não tá funcionando a definição de gráfico no alto, não sei porquê, mas o jogo é bem mais bonito do que isso ainda. Ó, caramba, bicho. Nossa, véi, eu tô muito no hype de jogar esse daqui, Desert Zona também. Caraca, que delicinha, véi. Nossa, mano, na moral, véi. Eu só sinto falta do slidezinho, mano. Do slidezinho é uma parada que eu me acostumei muito, movimentação. Ah, esse daqui é Backlot, esse mapa que tinha ido pro COD MW, né? Olha, essa camuflagem final do jogo. Eu queria ter deixado o gráfico todo no ultra, mas não consegui. Depois eu vejo como que resolve essa parada. No ano desse COD aqui, junto com o COD MW, foi bem difícil pra quem fazia vídeo, isso incluía eu, porque separou bastante a comunidade, e no final ninguém quis jogar mais, nem IW, e muito menos esse daqui. E aquele foi realmente o pior ano pro COD, mano. A Vacant também foi pro MW, mas até pensando bem, bastante mapa daqui foi pro MW, né? Acho que no geral esse daqui é o meu mapa favorito, apesar que tem o Countdown também. A pena que todas as partidas que eu tô entrando já tá acabando, mano. Essa shipmate, na moral, véi. Aqui tem que ser de baixo. Essa barra de daqui é cabulosa, mano. Tipo isso, tá ligado? Nossa, mas se acabar rapidão não vai dar nem tempo de fazer nada. Nossa! Jamais que a gente vai ter uma sniper dessa de novo, cara. Jamais, mano. Daqui é muito absurdo, mano. UAD, reconf. Cara, que gostosinho, véi. Na moral, mano. Eu lembro que tinha como atirar rapidão no... Ah, tá. É só ficar segurando de atirar e dar double tap. Tem uns bounces também, né? Os bounces eu não lembro direito os lugares que dá pra fazer. Mas basicamente você, tipo, pula em um lugar e ele te manda pra cima sozinho. Eu não lembro direito. Não lembro nem como que sobe aqui nesse telhado. É, não lembro como que sobe no telhado. Caraca. É bem diferente aqui, porque ele não fica pendurando nas coisas, sabe? Só numa coisa que outra que ele pendura. Meu Deus, quanto cara na minha milha. Essa faquinha aqui é viciante ficar flipando ela, hein? Acho que dá pra tirar e puxar ela, né? Ó. Ah, tô impressionado como que eu não me lembro mais as paradas desse COD, véi. Esse mapa combina bastante com essa camuflagem aqui. Pô, mano. Sei lá, véi. Eu não tava esperando que eles iam fazer um launcher assim desse. Essa P90 é gold. O som do tiro dela também silenciado. É muito gostosinho, véi. Quer dizer, se eu não tivesse com esse helicóptero... Tá, agora dá. Top, né? Vou cagar a chanta e tentando deslizar toda hora, né? Meu Deus. Nossa, esse tio luso pra cacete. UAD recon, standing by. A creche, esse daqui é outro mapa que foi pro MW também. Basicamente, eles pegaram os melhores do COD 4 e mandaram lá pro COD MW, né? O UAB é online? O UAB recon, devo ter de novo. O UAB recon vai ter de novo. O UAB recon vai ter de novo. Meu Deus. Só está faltando um server BR aqui mesmo, cara. Se o Double Fall jogar, eu acho que dá para a gente ver algum server, mano. Dependendo de como funciona. Que é muito gostosinho esse squad aqui, velho. Você é louco. Ah, o file rate da Desert Eagle aqui é bem mais rápido do que no BMW, né? Dá para spamar lá. O bagulho é tipo assim... O... O... Nossa, mano, só queria atacar com ping bom Essa é a hora de aparecer avisos, velho Mano, meu jogo tá em modo janela, a presa foi essa, cara, que intenso Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não